Fala galera, ligado no canal do Superluta, as Laerte Viana na área. Pra quem tava com saudades do Conor McGregor, que tanto conhecemos, aquele cara completamente sem noção, que não mede as consequências, que faz de tudo pra irritar o rival, a espera acabou, porque o homem tá de volta. Inclusive é até estranho falar tá de volta, né? Porque a persona dele durante toda a sua trajetória foi a mesma, exceto em uma única ocasião, no início do ano. Quando foi fazer a revanche com Dustin Poirier, o irlandês surpreendeu ao adotar uma postura tranquila, respeitosa, amena, algo até então inédito em sua carreira. Lembro que muita gente comentou que isso poderia ser uma estratégia pra atrair o Poirier pro seu jogo, deixar o cara mais relaxado, mais tranquilo e o fazer pagar por isso. Sinceramente, achei completamente bizarro. Afinal, no primeiro encontro lá em 2014, Dustin admitiu que a postura marrenta e cheia de provocações do rival o abalaram psicologicamente, que entrou na sua cabeça e ele acabou prejudicado na luta. Então não preciso nem falar que se foi de fato algo proposital, além de pouquíssimo inteligente pra ser educado aqui, o tiro acabou saindo pela culatra, pois todos vimos o que aconteceu com o Notório estirando um cochilo, dormindo no octógono antes do fim do segundo round. Depois disso, o McGregor viu que o personagem não deu certo e pra surpresa de absolutamente ninguém, ele tirou a roupa do bom moço, voltou a vestir a carapuça do vilão e o próprio Dustin revelou que já esperava por esse comportamento, que já tava esperando que ele fosse voltar a usar o velho trash talk, aquelas ofensas, as besteiras que ele costuma falar. E não deu outra. Nos últimos dias, o McGregor foi bem ativo nas redes sociais, falou que agora tá 100% focado no MMA e que o Dustin vai pagar pela boca, vai pagar pelas palavras. Se liga, abre aspas. Vou acertá-lo com um chute na cabeça. Há muitas armas que eu vou usar nesta noite. Estou com foco total no MMA. Não tem nada além disso. Estou pronto pra fazer um grande show. Ele tem falado muito recentemente e vai pagar por isso. Pode ter certeza. E isso não vai ser legal pra ele. Fecha aspas. Até aí tudo bem, não falou nada demais, só falou que vai nocautear. O problema veio depois. Ontem à tarde, o McGregor postou no seu Twitter uma imagem que supostamente seria um print da mulher do Dustin Poirier o mandando uma mensagem no Instagram. Não sou perito em crime virtual, mas ao que tudo indica, isso não passa de uma montagem safada, bem mal feita, apenas pra tentar chamar a atenção. Não sei vocês, mas pra mim aí já perdeu a graça, já saiu do âmbito esportivo, mexeu com a mulher alheia. Eu acho que é apelar demais, porque você desrespeita não só o cara, mas como toda a família. Mas o grande ponto disso tudo é que esse tipo de comportamento mostra uma fraqueza do próprio Conor, porque ele tá acostumado a falar besteira, a provocar e ver os seus adversários rebaterem, se mostrarem incomodados ou abalados de alguma maneira. E quando isso não acontece, o cara é completamente ignorado, aí bate o desespero e começam as atitudes apelativas, numa tentativa a qualquer custo de tentar de alguma maneira recuperar aquilo que sempre foi a sua maior vantagem em relação aos rivais, a mentalidade. E uma vez que ele percebe que não tem mais essa carta na manga, aí é ele que se vê em desvantagem, e nesse caso especificamente era até um pouco óbvio que isso iria acontecer. A barreira que o Poirier tinha para com o Conor foi quebrada a partir do momento em que ele comprovou através dos seus punhos que o irlandês é nocauteável como qualquer outro lutador. Dificilmente uma provocação vai surtir efeito para cima do cara que acabou de te deitar na porrada, pois os atos não condizem com as atitudes. Portanto, eu quero saber o que vocês acham sobre essa atitude do Conor de apelar para tentar chamar atenção mexendo com a mulher do cara. O feitiço voltou contra o feiticeiro? O Conor está abalado psicologicamente, desesperado, para tentar de alguma maneira reverter. Ele sabe que não pode perder, né? Mais uma vitória vai deixar ele num completo limbo na divisão dos leves, no UFC como um todo. O que vocês acham? Isso é um ato de desespero do McGregor? Coloque aqui embaixo ou vocês têm outra visão, outra opinião sobre o assunto. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Lembrando, hein? Ontem soltei um bate-papo com o Michel Pereira, que ele fala sobre os novos golpes. Está muito hilário, é tranquilamente. Acho que a entrevista mais engraçada que eu já gravei aqui para o canal de Superlutas vai aparecer aqui no final para vocês darem uma olhada, conferirem e darem risada automaticamente. E nos próximos dias, muito conteúdo exclusivo, tem muita entrevista bacana vindo por aí. Então é importante você se inscrever e ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que você sabe que é preciso fazer. Esses próximos dias vão ser bem cheios aqui no canal de Superlutas, obviamente por causa do evento de sábado, que é um evento muito grande, UFC 264 Conor McGregor vs Dustin Empore. Então fique ligado e conto com a audiência de todos vocês, beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback e vejo vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!